Atividade de lançamento no edifício antigo SPK-Lahane quinta-semana no financiamento da Embaixada de Japão, o Unicef, o total fundo do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, coopera o Ministério da Saúde, Pradet, Organização Catalpa no Centro Telecomunicação Timor Telecom, Telecomsel no Telemor. Diretora-Geral Prestação Saúde Odete da Silva Viega Sateten, número hotline Ida Rua, Ida Rua Tolune, estabelece o Conselho para emasir a neberretar moras mental no psicosocial durante a pandemia COVID-19. A UTA Rua estabelece o hotline, número de neberretar cursos para emasir a neberretar carrega o problema mental, psicosocial, ligação com a COVID-19. A UTA Rua, moras com a COVID-19, moras e daqui invisível, mas bem afeta o tempo a sernivema que durante a UTA Rua, a carantina, a isolamento, saímos de lembra de vacina, a comunidade da Leruma nos lacimos, mas que a UTA Rua não mora, a família da Leruma saímos, é uma discriminação. Então, o Ministério da Saúde estabelece a linha da neberretar 24 horas, hotline, mas é uma mesma que preocupa com a condição que a UTA Rua não é uma nação afetada, ou se a UTA Rua não é uma garantia, ou se a UTA Rua não mora. Se a UTA Rua sente, se a UTA Rua não é satisfeita, se a UTA Rua mora, se a UTA Rua não é um número de neberretar carrega o aconselhamento do Rua. A UTA Rua não é um número de neberretar carrega o aconselhamento do Rua. A UTA Rua não é uma nação afetada. A UTA Rua não é um número de neberretar carrega o aconselhamento do A SAA Rua. no adulto Sira, afetado, ono, onam, ho, dalan, barak. A sua escola, está que a rotu, no hela, iha, uma, dei, ba, fulan, rua, a sua, si separa, tiha, si familia, katao, a tu moras, ne, kona. Timor-Leste, nia but, população jovem, ma, paiz, nia futuro, tamba, ne, Sira, nia Saudi, e, aspecto 8, crucial, tebes, ba, paiz, nia desenvolvimento. Husi, orçamento, rihun, rua, nuluresinhat, ne, consegue gastar onahorifo formação, ba, pessoal, rua, nuluresinhat, husi, pradet, ne, besi, fo, atendimento, serviço, durante horas, rua, nuluresinhat, ba, fulan, nen, nyalaran, sosa, computador, nen, no equipamento, selo, ba, suporta, serviço, hotline, nen, sidália, Fátima, Jaime dos Santos, GMN.